Joga a bola rapazote E dentro das quatro linhas compre a tua obrigação Vai-lhe sendo as perninhas pra um dia ser campeão E dentro das quatro linhas compre a tua obrigação Vai-lhe sendo as perninhas pra um dia ser campeão Para bola rapazote, a bola aí é para jogar Com a pontinha de sorte um pouco pode marcar Para bola rapazote, a bola aí é para jogar Com a pontinha de sorte um golo pode marcar Respeitou o adversário, por tão bem ser respeitado Se fizeres o contrário, ao fim dá-me o resultado Respeitou o adversário, por tão bem ser respeitado Se fizeres o contrário, ao fim dá-me o resultado Com a bola rapazote, a bola é para jogar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar Com o tempo e disciplina, darás um bom jogador Se aprender bem a doutrina, que te ensina o treinador Com o tempo e disciplina, darás um bom jogador Se aprender bem a doutrina, que te ensina o treinador Joga a bola rapazote, a bola é para jogar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar Joga a bola rapazote, a bola é para jogar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar No Braga ou no Suporte, no Porto ou no Benfica Que te tenta a sua sorte, ela já não abençoe Com a bola rapazote, a bola é para jogar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar Joga a bola rapazote, a bola é para jogar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar Joga a bola rapazote, a bola é para jogar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar Joga a bola rapazote, a bola é para jogar Com a pontinha de sorte, um golo pode marcar